Olá, preciosas e preciosas! Estou aqui na Wish Plus Size, da Galeria Tiz, tá? No primeiro andar, a loja aqui toda repaginada, 103, o número. Bom dia, Rafinha! Olha, estou com a Rafa, estou com a Vanessa, a galera toda aqui reunida para mostrar as novidades para vocês. Loja de fábrica, tá? É sucesso essa aqui. Vocês já conhecem, loja que a Jana ama vir conferir. E olha só, as nossas vesti-leg com pedraria no Plus Size, Rafinha. Vai até o G5 elas. Olha que bacana! Do G1 ao G5, né, que é do 46 até o 58. E ela sai R$35 a manga longa no atacado e R$32 a manga suça, também até o G5. E tem também a legging, né, legging de poliamida, que também acompanha até o G5. É aquela legging que não fica transparente, muito boa mesmo. Ela sai R$38 no atacado. Ótimo preço para você que vai revender os produtos, tá? E olha só, essa aqui também. Essa ela é muito fofa. A xodozinha linda. Também manga longa, R$35. Ela é tamanho único, só que ela é ampla, né? Então ela vai vestir de um 48 até um 54. E a legging de CD também vai até o G5 por R$35. Do G1 ao G5. Bacana! E eles enviam para todo o Brasil. Vou já passar o zap, telefone. Olha só, segue o nosso Instagram também. Facebook, a Wish Plus Size, até 60, tá? Aqui tem peças até o número 60. Vamos lá conferir o nosso card. Temos algumas promoções, só que você tem que conferir na hora de... Pra gente não entrar, você tem que conferir o que a gente ainda tem em estoque, tá bom? É, tem os cardigans por R$25,00 até o G4. Tem esse livro e tem os cardigans de bolsinho também. Adorei! Também até o G4, vestindo até o R$30,00. R$25,00? Olha aí, bombando. Vestidinho de onzinha. Também até o G4. Bem soltinho. Sim, ele tem a sainha rodada. Gente, tem várias roupinhas por R$25,00. Olha esse aqui, ó. Ela dá um nozinho. Um nozinho e sempre atrás, bem compreendia pra você usar com as nossas legs. De quanto? Essa é 25 tamanhinha. Tem blusa choker, bangaluma. Olha, tudo entroçadinho, bacana. Até o G5 por R$25,00. Bacana. Várias estampas, tá, gente? Vocês podem conferir as estampas no Instagram. Vestido ciganinha. Também por R$25,00. E vai até o G3. Blusa transpassada. Tem manga curta e manga longa. A manga curta R$25,00. A manga longa R$30,00, tá? Temos cropped de aplicação. Pra até o G4. Também R$25,00. Ótimo, linda essa aqui também. Olha só. E temos as... Olha, sucesso. Ah, e os vestidos também. Vem cá, Rua. Vem pra ti. Olha só esses vestidos. Que lindo. De R$25,00 também. E lembrando também que a gente tá com o moletom. Eu adorei esse aqui de veludo. E esse aqui, gente. Vocês estavam pedindo assim, conjuntinho de veludo. E no plus size aqui vai ter. Olha que bacana. Esse aqui. Olha aí o nosso... Tem a bunda também. É. A gente separou umas peças pra vocês verem. Mas vai ter várias cores, né? Ó, por enquanto só preto. Se o pessoal pedir, a gente vai fazer cor. Tá ótimo. Vai até o G4 também. Vestindo até o R$56,00. O conjunto sai... Eu esqueci. R$85,00. R$85,00 o conjunto. Olha só. Conjunto R$85,00 até o... Ele é de plano G4, R$56,00. G4 até o R$56,00, gente. Bacana, gente. Mas ele é um toque muito bom, gente. Qualidade. Ó, com o meu molinho. Linda, hein? Bacana. Ó, continuando com as blusinhas. Manguinhas 3 quartos. Essa também é uma blusa soltinha. Adorei. Essa sai R$32,00. Aí tem a do cachorrinho, da preta. Linda também. Bacana. Olha aí. Bem soltinha também. Ela é uma grácia, gente. Também R$35,00. Tem as t-shirts de R$22,00 até o R$56,00. O envio assim a partir de quantas peças? A partir de 12 peças, tá? Só envia atacado com cadastro. E na loja libera seis peças no atacado. E varejo só de sexto e sábado. A gente libera. Aceita cartão aqui na loja? Aceita cartão. Tem uma taxinha, né? Que faz parte de todo mundo aqui no Brasil. Qual a hora de funcionamento, Rafinha? Daí cinco a uma. Todo sábado. Também daí cinco a uma. Olha aí. Sucesso. A loja toda recheada pra vocês. Vem conferir. Galeria Tiz. A Wish Plus faz pra vocês. E aguarda novidade que no final do mês já vem a nova coleção 2020, a verão, hein? Verão. Verão por tudo aqui, ó. Vai ter muita coisa linda, gente. Olha que bacana esse. Essa também é da Cineg. Linda. Nossa, R$30,00 também é R$35,00. Aqui, filha, estampa um em cima da outra coisa mais linda que a outra, olha. Ó, o vestidinho. Também tá na promoção. Esse tá de R$35,00. Luxo. Olha só esse, ó. Tem bolsinho esse. Ai, que estilo. Olha essa pegada aqui, gente. Vem jovial. Então vai ser um plus jovem pra vocês ficarem antenadas aí, ó. Verdade. Tá bacana. Ah, que legal. Aqui, ó. A nossa manta longa. Ah, olha só. Várias escapas. Várias escapas. Manta longa com pedraria. Várias escapas. Esse aqui tá show. De quanto? R$35,00. Olha só. Olha essa, tá me contando, tá chovendo. Ó. Bacana. Oi, do... É lindo. É uma Kombi. Uma Kombi, gente. Esse é vestido, tá? Com a manguinha de cima. Amei. Olha só. A manga é silêncio. Quanto esse... Esse é quarenta. Bacana. Olha, aqui que eu vi a gola. Bem especial. Tem outras estampas. Adorei. A moda aqui sempre tem novidade. Todo mês eles fazem lançamento. De estampas novas. Toda semana chega. Mas a gente vai juntando tudo e tudo vai ficar novo. Então você vai revender o produto e todo mês que você chegar aqui você vai dizer assim, nossa, já tem isso e outra. Segue o Instagram. Porque lá tá antenado. Sai o lançamento na semana, ela já posta lá. Muitas fotos lindas pra vocês divulgarem. Ah, legal. Esse é um cropped. Ele não é muito curto, né? Mas é considerado um cropped com rendinha. Ele sai 28 com a rendinha. Olha que luxo. Até o G4 também, gente. Tá muito legal. Vem pra Wish. Tem 100 a rendinha pra quem não usa. Sai 25. Ok. Vamos chamar a galera pra ver aqui pra loja? Vamos. Com certeza. Vocês têm que vir conhecer. Vem conhecer a loja. A loja vocês estão vendo que é recheada. Só que o tempo é curto, a gente tem que mandar a brasa, menina. Vem conhecer aqui a Wish Plus Size. Vem.